Vamos pegar o ponto aqui, que acho que a gente ganha mais. Renocer o Sniper Melo, porque como Scouting Payload não tem muito mais que você pode fazer além de ajudar com o objetivo, porque Payload, as rotas de flanco realmente... Ah, matei alguém com a bolinha, ok? As rotas de flanco não são as melhores. Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui no meu servidor principal jogando com a galera que tava aqui com a gente. Eu já quero jogar um pouco como Scout usando um item que eu não uso há muito tempo, que é o Sandman, o João Pestana, esse taco do Scout que atira uma bola de Baseball. E ele foi mudado há uns updates atrás, já faz bastante tempo, mais de ano aí, e ele meio que foi nerfado muito, sabe? Antigamente o que acontecia é que quando você atirava uma bola e acertava um inimigo, ele ficava atordoado e isso fazia ele não conseguir atirar em você e a velocidade dele ficava muito limitada. E o mais legal é que ele fazia um combo com a guilhotina do Scout, que é uma outra arma que ele tem, e dava muito dano. Então era meio como uma flare do Pyro, só que pro Scout a galera gostava muito de usar. Bom, depois que ele foi nerfado ele virou um item um pouco inútil porque ele tira a vida do Scout, então o Scout fica mais fraco quando está usando esse item aqui e ele não tem mais o benefício de conseguir fazer o combo pra dar muito dano usando a guilhotina também. Sem falar que o atordoamento dele agora funciona só na velocidade do inimigo, então quando eu acerto uma bola, a gente vai ver se eu vou conseguir fazer isso ao longo do vídeo, mas quando eu acerto agora o inimigo pode atirar de volta, ele só perde um pouco da velocidade dele, então a eficácia dele pra atordoar o inimigo foi muito reduzida. E faz muito tempo que eu não jogo com ele, eu queria experimentar pra ver como está. Talvez Payload não seja o melhor modo de jogo porque afinal de contas não é o melhor modo de jogo pra jogar como Scout, mas é o que o pessoal tá jogando aqui, então por isso que... pobre Pyro... por isso que eu decidi vir com ele aqui. E vocês podem ver que eu já morro muito mais fácil, porque se eu não me engano o Sandman ele tira, olha quanto da sua vida ele tira, menos 15 da sua vida, então é uma penalidade que é significativa. Eu acho que faria sentido o nerf que fizeram se você não perdesse tanta vida usando o Taco, sabe? Eu acho que ele te penaliza mais do que deveria hoje em dia e pra mim esse é que é o problema desse Taco hoje em dia. Mas enfim, o Team Fortress 2 não vai ser atualizado nunca mais, então não dá pra gente contar que a Valve vai rebalancear isso no futuro. E uma das mecânicas destaco pra quem é novato e não conhece é que você pode pegar a bolinha dele depois pra poder atirar outra vez, eu não consegui pegar ela ali, mas é assim que ele funciona. Deixa aquele engenheiro ali, eu vou mais empurrar o carrinho aqui que eu ganho mais. Vamos lá, o pessoal tá dando risada aí, o Igor tá achando de rir com alguma coisa que aconteceu. Eu acho que eles estão fazendo um spawn camp pesado, ela já tem o Sniper pra lá, vamos pegar o ponto aqui que acho que a gente ganha mais, eu não sei o Sniper mesmo, porque como Scout em Payload não tem muito mais que você pode fazer além de ajudar, nossa, quase tomou um backstab ali, além de ajudar com o objetivo, porque Payload, as rotas de flanco, realmente a gente... ah, matei alguém com a bolinha, ok! As rotas de flanco aí não são as melhores. Essa é outra coisa legal de usar o Sniper, é você conseguir pegar o pessoal com a bolinha, sabe? Isso é bacana. Eu acho que o Spy vai tentar vir aqui, ele não veio, tá, fugiu pra outro lugar então. E outra coisa que eu posso fazer como Scout aqui é ficar de olho nos Spies, tentar pelo menos atrapalhar a vida deles. O Spyro ali, isso aqui é um Spies, não, é um Sniper não, tá, parece que tá tudo certo. Nossa senhora, o Spyro voando ali, correndo ali que nem um louco. Vamos empurrar isso aqui porque o time tá indo bem e a gente tá ajudando. Só que você viu que eu não matei ninguém ainda com a Força Nature, só peguei a Sist aqui. Tá, eu achei que fosse um inimigo, mas não é, é um Magic mesmo, certo. Esse Spy, eu acho que ele é nosso, tá, não acertei ninguém ali, ainda bem que a gente tem esse Magic ajudando aqui, acho que eu vou lá no carrinho pra ajudar a capturar mais rápido. Vamos lá. E se você estiver jogando Scout em Payload, é mais isso que você tem que fazer mesmo, porque se você for tentar bater de frente com o inimigo, não vai dar certo, certo, não tem nem isso, olha, eles estão vindo ali, ok, acertei o Capitão Ju com a minha bolinha. E assim, como eu falei pra vocês, o que acontece hoje em dia é que só a velocidade do inimigo é afetada, antigamente ele não conseguia atacar você quando tava com esse atordoamento aí. né, então é um Nerf bem significativo que deram, vai, pega ele, isso, joia, mais um assist pra mim. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá neles, porque como Scout talvez eu consiga correr aqui, tá vendo? Nossa, é um Magic mesmo, achei que era um Spy, meu Deus, o que esse Magic tá fazendo aqui? Tá bom, vamos vazar daqui, nossa, não deu pra vazar, ok, mas é. Enfim, como vocês viram aí, matei duas pessoas só, não sei como, mas eu acho que eu tô contribuindo, acho que eu tô ajudando o time de alguma forma. Talvez eu tivesse mais eficaz usando outra arma melee, que não o Sandman, mas não sei, também vocês viram, eu consegui matar uma pessoa pelo menos usando a bolinha do Sandman, então acertei o Capitão Ju ali também, olha o Spy chegando na gente aqui, tá, ele pulou. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui na cara deles, olha, tá vendo? Tá, é, a gente ganhou isso aqui, esses caras não tem nem chance. Mas vocês viram que a Força Nature é boa pra essas situações em que você não tem muita rota de flanco porque você consegue criar uma rota de flanco ali usando o terceiro pulo que ela te oferece, 1, 2, ai meu Deus, quase caí ali, 1, 2 e 3, se você atira pra baixo você consegue pular mais uma vez com ela, então é uma coisa bem legal de fazer. Eu tô usando também a Pretty Boy's Pocket Pistol, que é a pistola do Scout que te dá cura, porque a minha lógica é a seguinte, já que eu tô com um pouco menos de vida por conta do Sandman, se eu conseguir recuperar a minha vida no combate usando a pistola, talvez isso seja bom pra mim, então é, e acho que foi, morri poucas vezes, morri 3 vezes só no round todo, tudo bem que eu não fiz muita coisa, mas talvez seja porque o meu time tá carregando, mas olha, tem gente boa lá no outro time também, o pessoal que eu conheço lá, o Casper tá jogando bem também, então é, sei lá, sei lá, mas enfim, eu acho que eu vou voltar a usar o Sandman pelo menos por mais algumas partidas aí pra realmente ver se ele ainda tá usável, apesar dele não fazer mais o combo e dele não atordoar muito mais o time inimigo, né? Eu acho que eu vou ficar por aqui, protegendo o Sniper, porque se passar algum Spy eu consigo empurrar ele no buraco, alguma coisa assim, então talvez esse aqui seja um lugar bacana pra eu ficar olhando agora no começo, quando não tem muita coisa mesmo pra eu fazer, sabe? esse aqui é um Spy nosso mesmo, vou jogar a nossa bolinha lá longe, eu não acertei ninguém com isso, mas tudo bem, sossegado, e não tem nenhum Spy passando aqui pelo que parece, olha lá, o Capitão Juge correndo no nosso time ali, olha o Spy ali, isso foi um Dead Winger, eu acho que isso foi um Dead Winger, não foi porque se fosse ele teria pegado, foi sim, olha aqui, o que que tava fazendo, olha o de outro Spy ali também, tá, ok, pegamos ali, olha o Spy ali, olha que pilantrão, acertei alguém, não que isso vá ser muito útil agora, mas só o fato de eu ter acertado alguém já é bom, já ajuda, ui, 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 onde foi o Spy aqui nem vi, onde o maluco foi fazendo os piruetas dele, muito louca, ai meu Deus, aí morri, haha, é uma confusão, eu fico um tempo sem jogar e aí eu fico perdido na partida, eu preciso treinar mais o meu Team Fortress 2, enfim, mas pelo menos nos assistes eu tô contribuindo, o que eu acho que é o que dá mais pra eu fazer nessa situação aqui, né, igual eu tava falando antes, esses mapas que tem muito choke point aí, payload, ataque e defesa, dependendo do mapa, não é a coisa mais favorável você jogar como scout, né, o Spy morreu, deixa eu ver o que tá rolando aqui, tá, eu só vi o Capitão Jude passando pra cá, tá, ele passou de volta, droga, errei, ok, tá, vamos voltar porque a gente vai morrer aqui, olha o Spy aqui, olha que pilantrão, olha, tá, eu acho que isso não foi Dead Winger não, acho que ele morreu não, acertei alguém, isso é bom também, olha, e considerando que o Pyro tava buscando ele, talvez isso tenha ajudado um pouquinho que seja, sabe, hahaha, jogar os Pyro no buraco com a força nature é tudo de bom, como eu gosto dessa arma, tipo, não é a arma mais, assim, poderosa do scout, mas ela é muito divertida de usar, se você não tem experiência com ela, eu recomendo que você experimente, porque ela é muito legal, tá, o Engineer subindo ali, uma Mini Sentry, nossa, o Demomime acertou na cara ali, meu Deus do céu, tá, valeu Heavy, ui, o Pyro bem, poxa vida, de onde veio isso aí, esse Pyro veio do lado errado, bora bolas, tinha que estar vindo do outro lado, poxa vida. Tá, o Matheus aí fazer um trabalho de Sniper dele, muito bom, joga bem a beça. E assim, eu lembro na época que fizeram essa mudança do Sandman que eu avaliei ele, joguei um pouco ele, falei que ele ainda era viável, quer dizer, não é uma arma que se você equipar você está em desvantagem, né, e acho que isso ainda continua, porque você vê que, apesar de eu não estar sendo aqui, nossa, eu sou o melhor scout do mundo, não sou porque eu não sou mesmo, mas eu estou conseguindo brincar, estou conseguindo, de novo, jogamos o Pyro no buraco, eu fiz esse vídeo aqui pra usar um pouco o Sandman, mas eu acho que ele está sendo uma demonstração melhor de porque é que a Força Nation é uma arma tão divertida de usar, né, olha, você vê, matar um Magic em dois tiros, olha que delícia. Ok, acertamos mais alguém ali, pelo menos ele não vai conseguir rushar tão rápido assim, né, gente, já é uma vantagem se você parar pra pensar, né, conseguir diminuir um pouco a velocidade de um Pyro é sempre uma coisa útil. Mas esse time aqui está mandando ver, eu acho que qualquer arma que eu estivesse usando com esse time, acho que ia estar tendo sucesso, acho até que se eu estivesse usando a Babys Face Blaster, que acho que é a arma mais nerfada do scout hoje em dia, acho que até se fosse ela eu estava jogando bem, e não que eu esteja jogando bem, você vê que eu estou no final aqui do time, mas estou fazendo a minha parte e estou conseguindo ser útil nessa situação aqui. E olha, estou com 24 pontos, se eu estivesse lá no outro time eu estaria em terceiro lugar, para vocês terem uma perspectiva, é que realmente o time aqui está mandando ver, nossa senhora! Mas acho que deu para demonstrar um pouco, porque o Sandman ainda é uma arma legal de você usar mesmo hoje em dia, apesar dele não ser mais a coisa mais poderosa do mundo. O Spy aqui está zanando o Engineer, eu queria que eles capturassem o ponto, está legal essa partida, pena que ela vai acabar aqui. Enfim, você vê no final das contas, matei, não vou contar esse último, matei 7 e morri 6, fiz 7 assistências, que não é pouco, e 26 pontos aí, só não fiquei melhor eu acho, porque o resto do time está muito bom. Enfim, mas é isso, é o Sandman, experimenta jogar com ele, pessoal, porque ainda é possível fazer isso e é divertido. Eu aguardo vocês para a próxima e até mais, pessoal. Falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!